Agora sim, retomamos o contato com o Everton Souza, que acompanha a movimentação no Leblon, Rio de Janeiro, onde a permanência na faixa de areia está proibida. Como é que está por aí, ô Everton? Marcela, nesse momento o pessoal foi embora porque já tem um ventinho batendo por aqui, começou a esfriar, então a gente não tem mais quase que nenhuma movimentação, a gente está falando ao vivo aqui da Praia do Vidigal, que fica no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, exatamente ao lado da Praia do Leblon, é uma praia menor aqui, e a gente vê agora como está a situação, tem poucas coisas aqui. Música 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 Música